Música Deu uma demorada pra chegar E quando ele chegou, todo mundo começou a gritar E tava chegando, sabe? Música Logo mesmo, assim, quando eu desci do ônibus Eu pude pegar a mala E pude sentir algo diferente já nesse lugar, né? Música Você chega já vendo a animação das pessoas A empolgação e aquela alegria honesta, sabe? Música Eu tava curiosa pra saber como é que era E daí quando a gente chegou, olhei e falei Eita, é grande Música Nossa, eu achei bem legal a recepção dos construtores Eles estavam muito animados A Cris, a Cris, a gente tava no ritmo da dança também Daí eles já estavam ali pulando e já pra recepcionar a gente Da melhor forma possível A alegria que eles estavam naquele momento Começou a contagiar Música Você sente vontade de fazer aquilo pra eles Pra que eles fiquem felizes Que eles ficam, né, animados E que eles tenham vontade de conhecer Cris Música Eu nunca vi algo igual, cara Foi um dos melhores bailes que eu já fui já Música Tinha momentos assim que eu parava e ficava olhando a animação do Jory E realmente foi um dos melhores bailes que eu fui Eu não me reconheci porque tava todo mundo dançando e a gente tava junto Foi muito legal Acho que eu nunca tinha soltado tanto no baile e eu gostei muito Eles estavam se divertindo, né, sem ouvir música errada Sem ouvir músicas que, ah, fale o nome do senhor Ivan Que músicas que não vão trazer o espírito Sem dançar de forma imoral E eles me surpreenderam mais uma vez Eu me emocionei Até parei pra assistir porque era corrido Com muito talento Tem uns que cantam muito bem Música Me arrepiou muito Poder ver os jovens todos também Cantando, levantando, se divertindo O pessoal tava bem animado Foi incrível poder ver o talento que esses jovens têm Os dons que eles têm E eles poderem transmitir pra nós Né, numa grande diversão Eu pude sentir que o Efe Suá realmente é um lugar de revelação Eu não sou membro da igreja Eu fui porque conheci as pessoas que iam lá Toda vez que os elders desciam do morro lá Dava de ver eles caminhando Num sol quente lá E falei, um dia eu vou ser que nem esses caras são Música E já se passaram mais de sete anos E daqui a dez dias eu vou ser um missionário Eu vi que como que é bom, né A gente viver em harmonia com o Espírito Ter Ele presente na nossa vida Eu senti, eu tive certeza no meu coração que é aqui o meu lugar Que isso realmente, tudo isso que aconteceu aqui é verdade Porque, não sei, Ele me mostrou que esse é o propósito dEle pra minha vida Ai, eu espero que eles sintam o desejo de servir melhor Espero que eles levem daqui, né O sentimento de que realmente tudo que eles vivem é verdadeiro E que eles podem ajudar as outras pessoas Esse convite de vir a Cristo é realmente essencial E nós devemos responder a esse chamado E eu orei pra Deus Eu falei que se fosse da vontade dEle Que Ele me mostrasse Então se eles decidirem a coisa mais difícil do mundo Às vezes falam, nossa, eu não consigo isso Cristo vai ajudar Desde que seja uma escolha boa, assim Eu decidi que eu vou batizar E eu quero fazer missão Música Eu gosto muito quando a gente canta Nossa, acho que todas as vezes que a gente cantou Desde o primeiro hino Me arrepiei e eu senti muito forte Vinde a Cristo Vinde a Ele E com Sua graça Por vezes eu pensei em largar a mão Em desistir E se preocupar comigo E a cada vez que eles tocam esse hino Aquela parte em que Ele chama meu nome É como se Ele estivesse falando pra mim mesmo E que eu devia estar aqui Eu devia estar com os filhos dEle Servindo aos filhos dEle Música Quero que todos tenham um pouquinho da felicidade Que eu tenho De ter um testemunho De ter servido uma missão Eu vou servir uma missão Estou me preparando também pra ele Já mudei meu chamado Eu conheço mais o Senhor Jesus Cristo, sabe? Eu posso sentir o amor que Ele tem Por cada um de seus filhos E isso vai me ajudar muito na missão Ver o jovem sorrindo Ver o jovem orando Prestando testemunho Isso nos dá força pra continuar Música Deus Ele olha pros esses jovens Mas Ele não enxerga como eles estão hoje Mas como eles podem se tornar Vinde a Cristo Vinde a Ele E por sua graça Sede perfeito Vinde a Ele O que é o que é o que é o que é o que é?